Dá, porque essa cena aí foi uns 17 takes, né, cara? Aí o Beco tinha uma sensação de 48 graus. Caramba, cara. Eu tive que gravar, pra eu gravar aquela, filmar, né, eu tinha que abrir, pedir o platô pra deixar as caixas de água, de copinho de água aberta. Sim. E eu jogava tudo na gandola, em, porra, em 5 minutos, tava certo. Sério, cara? Tava calorzão? Foi brabo. Essa cena tem uma pulsação. Tem maquiagem, hein, Sandro? Não, tem maquiagem. Tem um desenho cênico, que ela é a mais forte pra mim. É a cena que eu mais gosto. O cinema todo fazia assim, ó. Ah, é porque morreu o Matias, né? Sim. Ó, mas não podia, você acha que, pô, se deixar ele vivo, isso é mais legal, mano? Ah, eu sei, mas aí é a coisa que eu não entro. É, que aí vem a diretoria lá. Se fosse você dirigindo? Eu jamais me mataria e jamais mataria o Matias. Tá certo, tá certo. Sacanagem, morreu também, né, cara? Ninguém admite hoje. Ninguém admite.